Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Acabando de chegar aqui do plenário da casa. E aí algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que está rodando nas redes é realmente minha. É sim, eu fiz essa vaquinha porque eu estou sendo condenada em vários processos, eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Só esse mês eu paguei um de R$ 39 mil, que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, eu não tinha esse recurso. É um outro de R$ 15 mil, que eu dividi em duas vezes, um outro de R$ 5.300 e terminei de pagar um de R$ 6 mil. Cada caso é um caso, mas um deles, para você ter uma ideia, é o dono da foto do Borba Gato, essa foto rodou o WhatsApp toda e eu não tinha como saber de quem era o direito autoral. Além disso, um processo do TSE de R$ 30 mil, em que eu tenho mais outros 20 processos de R$ 25 mil a R$ 30 mil. E que provavelmente eu vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula em verdades. Um dos casos, por exemplo, que eu estou perdendo, esse de R$ 15 mil, é aquele caso do TR, é do Rio de Janeiro, que era um carro que estava com adesivo do Lula, eu perdi. Enfim, são vários casos, eu fiz essa vaquinha e quero pedir sua ajuda. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores. Obrigada.